E aí rapaziadinha, boa noite, aí na entrada do campo de São Bento, aqui já é mais bonitinho um pouquinho né, aqui é top, Paulinha aí ó, ali a casa do, a casa do Papai Noel. Chegar aí no campo de São Bento, fazer um videozão aí ó, estamos na motoquinha, a motoquinha tá parada lá do outro lado, estamos aí no campo de São Bento aí, vamos filmar aí os enfeites natalinos, tamo junto, esquece tudo e vambora pro vídeo. De cara aqui já a casa do Papai Noel. Uma filazinha pra entrar, ó, pessoal. Estamos aqui andando aqui em volta do, em torno do, do campo de São Bento. Amém. Tamo, não vou lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL O Tiquim Salve Simpatia O Tiquim Salve Simpatia Um Boteco aqui Armazém de São Jorge Está bonitão por ali Tem um parquinho ali Parque mesmo, brinquedo Carrocello Tem mais um enfeite ali Mais uma bola ali Ah, aquele balão Vamos lá no balão Estava querendo ver esse balão Agora que eu lembrei Que eu olhei aqui Que eu vi o balão Rapaziadinha Esse balão aqui Eu vi no Instagram Parque da Cidade Esse balão aqui é muito bonito Muito criativo Rapaziada aí do balão Muito bonito Ele é muito bonito Esse balão É isso aí rapaziadinha Se encerra assim As aventuras de Xandão Motoka No campo de São Bento Dá um giro pra cá Dá um giro pra cá E até a próxima Tamo junto Vamos pegar a Motoka aqui agora E vamos partir Vamos partir Valeu